General Rastafari Yeah, Getoy! Getoy! Dora Mercer! Dora pra bater Faz o chão me estremecer Faz, faz, faz estremecer Se ela que tá tocando um ridin' pra mim Que eu faço aqui freestyle No Raga Muffin Dança pra vibe ferver Mexe, dance, hall queen Que a festa está longe De chegar ao fim Se ela que tá tocando um ridin' pra mim Que eu faço aqui freestyle No Raga Muffin Dança pra vibe ferver Mexe, dance, hall queen Que a festa está longe De chegar ao fim Dança pra mim, Gil Mexe pra mim, Gil Dança pra mim, Gil Mexe pra mim, Gil Mexe pra mim, Gil Mexe pra mim, Gil Gil, Gil, Gil Põe o som pra bater Põe a punha pra bater Põe o som pra bater Põe a punha pra bater Põe o som pra bater Põe a punha pra bater Faz o chão me estremecer, faz, faz, faz estremecer Põe o som pra bater, põe a ponha pra bater Põe o som pra matar Põe a ponha pra bater, põe o som pra bater Põe a ponha pra bater, faz o chão me estremecer Faz, 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 faz estremecer Te dane na produção, para te pôr pra mexer Nito Ai vem na função, quem tem fogo acender Porto Alegre, Curitiba, Rude Boy Style Manda bala de cana na produção, para te pôr pra mexer Nito Ai vem na função, quem tem fogo acender Porto Alegre, Curitiba, Rude Boy Style I'm a boda, mano Põe o som pra bater, põe a ponha pra bater Põe o som pra bater, põe o som pra bater Põe o som pra bater, põe a ponha pra bater Faz o chão me estremecer, faz, faz, faz estremecer Põe o som pra bater Faz o chão estremecer, faz faz estremecer Põe o som pra bater Faz o chão estremecer, faz faz estremecer Yesai, conexão, CWP, Porto Alegre, yes Máximo respeito, get to high High vibes, records, home grow records É nóis, milhando na correria les em censor Marga Praise Marga neol Kat Marga neol Kat Marga neol Kat Marga neol Kat Marga neol Kat